Vou te mostrar 8 nichos que você deve evitar no YouTube e também vou te mostrar qual o nicho mais viral do YouTube no Brasil para você criar conteúdo e ganhar dinheiro em pouco tempo. Existem centenas de nichos bons e diferentes para escolher, então isso pode te complicar um pouco se você está começando agora no YouTube. Eu fiz esse vídeo para evitar que você escolha o nicho errado, aquele nicho que não dá dinheiro, nicho que não dá visualização, basicamente um nicho merda. 8. Vídeo de compilação. Esses são os vídeos em que você basicamente baixa vários vídeos, junta tudo na edição, faz uma compilação e sobe de novo no YouTube. No passado funcionou muito bem, muita gente ganhou dinheiro, mas o YouTube não é bobinho, né? E aí você pode estar se perguntando, Davi, qual é o problema com esse tipo de vídeo? Bom, os vídeos de compilação não são considerados vídeos únicos e autorais, vídeos originais. E se esses vídeos são de outras pessoas, você vai ter problemas com duas coisas, copyright e conteúdo reutilizado. Se você não faz um conteúdo novo, diferente, com o seu toque, com a sua narração, com a edição original, ou adiciona informações relevantes, muito provavelmente você vai ter problemas em monetizar. Você provavelmente já viu toneladas desses vídeos de compilação por aí, seja compilações de animais ou compilações de TikToks, aí que a galera sobe no YouTube. E aí você me pergunta, mas Davi, eles não estão fazendo milhões de visualizações? Estão, estão fazendo sim, mas você quer ganhar dinheiro ou quer ter visualização? Se você quer dinheiro, eu recomendo que você evite vídeos de compilação. Lembrando que você pode fazer compilação dos seus próprios vídeos, que inclusive está sendo uma tendência muito boa no YouTube. 7. Meditação e relaxamento. Esse nicho deu bom lá em 2017, 2018, e ainda muitas pessoas têm dúvidas sobre se dá ou não dá para ganhar dinheiro com vídeos de meditação. Muitas pessoas simplesmente baixam música da biblioteca de áudio do YouTube, colocam como música de fundo de um vídeo que baixem em algum site como Pixabay para baixar vídeos sem royalties, colocam no YouTube novamente e diz que esse vídeo é de meditação ou de relaxamento para dormir, ou algo do tipo. O problema com isso é que não é um vídeo original o suficiente para o YouTube gostar desse tipo de conteúdo. Então, muitos desses canais, em primeiro lugar, nunca conseguem ser monetizados ou acabam sendo desmonetizados com o tempo. Esse nicho já está muito saturado e é muito difícil ganhar espaço. Eu recomendo evitar, mas se você é teimoso e quer tentar, vou te falar o jeito certo de fazer vídeos de meditação. Faça uma narração humana de uma meditação guiada ou afirmações ao longo do vídeo. Adicione coisas originais na edição. Então, faça como se você fosse uma autoridade nesse nicho. E se você aparecer, melhor ainda. Que aí você tem chances mais altas de não dar merda. Ou se você está apenas fazendo instrumentais ou músicas, certifique-se de que você pagou alguém para fazê-lo para você em algum lugar como Applework, Workana ou Fiverr, que são plataformas de freelance. O que significa que você possui os direitos disso. Ou faça você mesmo. Existem toneladas de canais de meditação e relaxamento obtendo milhões de visualizações e fazendo muito dinheiro. Mas você tem que garantir que está fazendo isso da maneira certa. De qualquer forma, eu evitaria esse nicho. 6. Conteúdo motivacional. Você provavelmente já viu muitos vídeos motivacionais por aí. Onde simplesmente há algum discurso motivacional de alguma pessoa famosa com algum vídeo aí passando na tela. Esses vídeos podem ter muitas visualizações, mas o problema dele é o mesmo problema de copyright e conteúdo reutilizado que estava falando anteriormente. Muitas vezes, esses tipos de vídeos não são considerados originais. Já que você está simplesmente reutilizando clipes de outras pessoas fazendo um vídeo motivacional e colocando isso em segundo plano com vídeos aleatórios. E não é transformador o suficiente para ser uma aposta segura para você. Te digo porque já tive um canal assim e deu ruim. A maneira correta de fazer vídeos motivacionais e ganhar dinheiro com isso é realmente criar um conteúdo original com as suas próprias palavras, com uma edição e uma narração original, dando o seu toque. Canais como o Brain Dose são um excelente exemplo disso. 5. Canais para criança Davi, qual é o problema com canais para criança? Eles conseguem milhões de visualizações no YouTube. O que poderia possivelmente estar errado com isso? Bom, infelizmente, com os canais para crianças, eles ganham uma quantidade muito pequena por visualização. Isso se deve ao fato do que o YouTube implementou algo chamado COPPA, que essencialmente significa Lei de Proteção à Privacidade Online Infantil. Basicamente, isso quer dizer que muitas empresas anunciantes não podem exibir anúncios direcionados à criança. Portanto, o RPM do canal, ou quanto dinheiro você ganha por mil visualizações, será drasticamente menor do que o conteúdo destinado a públicos mais velhos. Para o YouTube, as crianças são definidas como pessoas com 13 anos ou menos. Quando você carrega o seu conteúdo, você precisa marcar uma caixinha que diz esse conteúdo é feito para crianças, sim ou não. Basicamente, você só marca sim ou não se essa foi a intenção do conteúdo. E não tente se fazer de doido, marcando errado e mudando o título. O YouTube vai te pegar. 4. Conteúdo não seguro para anunciantes. Esse tipo de conteúdo pode parecer amplo e genérico, mas é realmente simples quando você entende onde os anunciantes querem colocar os seus anúncios e onde eles não querem colocar. Vou te explicar melhor e vai fazer todo sentido. Basicamente, os anunciantes têm a opção de colocar anúncios em vídeos do YouTube em algo chamado de inventário limitado, que é padrão, ou inventário expandido, que no caso você precisa mexer nas configurações do anúncio, mas a maioria das pessoas e a maioria dos assinantes não querem fazer esse trabalho extra. Elas simplesmente os colocam os anúncios no inventário limitado. Basicamente, é essa a diferença. O inventário expandido são os vídeos no YouTube que potencialmente podem incluir palavrãs ou coisas que os anunciantes normalmente não considerariam em ser um conteúdo seguro. Há uma lista de várias coisas também. Enquanto o inventário limitado é onde você, como criador de conteúdo, deseja que seu conteúdo esteja nessa categoria, porque a maioria dos anunciantes colocará anúncios nesse conteúdo e com resultado você ganhará muito mais dinheiro e visualizações. Uma dica é não use palavrões nem cenas de violência. Faz um exercício mental e simples. Sempre se pergunte, do ponto de vista de uma marca colocando anúncio, eu gostaria de colocar um anúncio nesse tipo de conteúdo que eu estou fazendo? Se a resposta for não, eu pessoalmente evitaria de fazer o vídeo. 3. Conteúdo feito com deepfake Nos últimos anos, as ferramentas de inteligência artificial melhoraram bastante. Hoje em dia, as ferramentas como a Eleven Labs te dão uma voz praticamente humana que você não saberia dizer se é verdadeira ou feita por um robô. Com voz, tudo bem, mas agora quando você começa a ir mais fundo e a utilizar imagens e vídeos com deepfake, você pode ter problemas no YouTube. Deepfake é basicamente você fazer um clone de uma pessoa, usar essa aparência e isso está se tornando cada vez mais comum, não só no YouTube, mas na internet em geral. Tenho certeza que você já viu aí algum deepfake do MrBeast tentando te vender um joguinho em algum anúncio. Esse tipo de vídeo pode causar problema no YouTube porque o YouTube está implementando um processo em que quando você faz um upload de vídeo, você tem que especificar se esse vídeo está usando a semelhança de outra pessoa ou não. Eles podem colocar um aviso e a pessoa que você está utilizando a semelhança pode solicitar que o vídeo seja removido. Na minha opinião, é melhor evitar isso, a menos que você esteja fazendo isso claramente para fins de paródia e tenha uma permissão da pessoa. 2. Vídeos de músicas e letras Esse é autoexplicativo. Se você upar vídeos de música no YouTube, provavelmente será marcado no sistema de direitos autorais e provavelmente não poderá ganhar dinheiro com isso. A maneira como funciona é que, se o vídeo for reivindicado, esse dinheiro irá para a pessoa que reivindicou o vídeo, nesse caso, o proprietário da música. Isso se aplica a qualquer tipo de vídeo que tenha músicas com direitos autorais também, sem a permissão de utilizar no vídeo. 1. Jogos Você deve estar se perguntando, Davi, mas eu vejo toneladas de conteúdos de jogos com milhões e milhões de visualizações no YouTube e vários games milionários. Por que você não sugeriria fazer esse tipo de conteúdo? Bem, o problema é que esse nicho já está muito lotado nesse momento e os canais grandes já têm bastante qualidade que vai ser difícil você bater de frente. Ao menos que você esteja fazendo algo para se destacar ou ser o único nesse tipo de conteúdo, eu apenas acho que existem nichos melhores por aí. Isso não quer dizer que não haverá novos canais de jogos que vão decolar. Sempre vai ter. Mas você vai perceber que eles geralmente estão fazendo algo diferente. Se você puder encontrar uma maneira de fazer isso, vai fundo, manda bala. Mas sempre certifique-se de pesquisar se um jogo é protegido por direitos autorais e se você pode fazer o upload dele no YouTube e tem total permissão para fazer isso. A maioria dos jogos agora tem políticas de privacidade, termos e condições que você pode ler e em seguida apenas procurar vídeos no YouTube sobre isso. Mas se você quiser realmente ganhar dinheiro com canais darks no YouTube, existe um nicho que é o nicho mais viral de todos no Brasil e tem conteúdo infinito. Esse nicho é o futebol. Eu preparei uma aula grátis onde eu te explico tudo para você entender como é possível ganhar 10 mil reais sem aparecer com canais darks de futebol em pouquíssimo tempo. Se liga no link do primeiro comentário fixado. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender.